Conta pra mim, você sabe o que é a distimia? Você já ouviu falar sobre a distimia? Você tem noção do que é? Sim ou não? Você sabe quais são os principais sintomas, sinais, tratamento? Sabe ou não sabe? Se você, meu caro, que tá assistindo aí e quiser saber tudo sobre esse tema, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. E se você quiser apoiar o meu trabalho, dá uma força, ajudar aí, vem ser membro do canal, beleza? Mas afinal, o que é a distimia? A distimia é um tipo de depressão crônica, ou seja, é pro resto da vida. Uma depressão crônica, porém ela acontece com menor intensidade. A distimia, ela não aparece da noite pro dia. Geralmente ela começa na infância ou ali pela adolescência, né? Mas é mais comum que seja na infância. Uma grande característica da distimia é que ela não tem uma intensidade tão forte como a depressão profunda, ela não é tão intensa. Porém, entretanto, todavia, na distimia, a pessoa tem um grande mau humor. É comum que ela tenha um mau humor e irritabilidade. Essa irritabilidade vem e volta. Muitas vezes, essa irritabilidade causa grandes danos pra vida pessoal da pessoa e pros relacionamentos interpessoais dela, porque ela fica meio que irritada. Muitas vezes, coisas que não eram pra irritar, acabam a irritando. E na distimia, como as pessoas têm essa irritabilidade, como eu já falei, eles têm esses problemas de relacionamentos, porque elas são mais irritadas, geralmente acontece também de ter uma autoestima muito baixa. Isso também é um fator de impulsionamento para problemas relacionados a relacionamentos interpessoais. Deu pra entender? Mas, afinal, quais são os principais sintomas da distimia? Como eu já falei aqui, irritabilidade, mau humor, como é uma depressão, obviamente, também tem tristeza, pensamentos negativos. Também é acompanhado de baixa autoestima, que eu também já falei aqui. Dificuldade para interagir, alteração na apetite, alteração no sono, isolamento social e também uma tendência para o uso de drogas ilícitas e ilícitas. Esses são os principais sintomas da distimia, os principais sinais que é muito importante que você esteja prestando atenção pra ver se você não tem. E, através dessa prestar atenção que eu falei pra vocês, eu gostaria muito de falar sobre o diagnóstico da distimia. O diagnóstico, eu falei pra você prestar atenção se uma pessoa tá assim, mas isso não significa que você tem que diagnosticar e bater o martelo se a pessoa tem depressão ou se tem distimia. Por quê? Porque quem tem que fazer o diagnóstico, obviamente, é um profissional. Então, se você percebe que alguém tá com tais sintomas, leve até um psicólogo e até um psiquiatra. É muito importante que o profissional veja a semiologia, veja os sinais, os sintomas, entenda o que está acontecendo, consecutivamente, ajude a pessoa. O médico, o psiquiatra, vai ver, através de todos esses sintomas, vai ver se se enquadra pelo CID-10 ou pelo DSM-5, se a pessoa tem ou não tem o diagnóstico, posteriormente vai fazer o tratamento. Através disso, eu queria falar pra vocês do tratamento também, né? O diagnóstico é o profissional que faz, leve pra um psiquiatra, tá gente? É bem importante. E o tratamento? O tratamento, ele é multiprofissional. Ou seja, ele tem que ser feito pelo psiquiatra e pelo psicólogo. Eu falo isso em vários vídeos meus aqui. Como isso é feito pelo psiquiatra? No psiquiatra, ele vai dar a medicação correta pra ajudar neurologicamente, fisiologicamente, a pessoa a diminuir os sintomas. É muito importante. E, além disso, tem que fazer o acompanhamento psicológico pra distimia. Por quê? No tratamento psicológico, vai ajudar a pessoa a melhorar as emoções, os sentimentos, o comportamento e melhorar os relacionamentos dela. Então faz os dois, psicólogo e psiquiatra, beleza? Através disso, eu tenho uma ótima, uma excelente notícia pra você que tá me assistindo. Se você não sabe onde procurar tratamento, se você não tem um psicólogo, eu mesmo posso ser o teu psicólogo, olha isso, ou o psicólogo da pessoa que tá precisando. Isso mesmo. Faz o seguinte, se você precisa de tratamento, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá no Instagram e me manda um direct lá no Instagram, tá? Me segue lá, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Tá aqui embaixo. E me manda um direct falando que você quer fazer uma consulta comigo. Eu mesmo vou te responder lá e a gente pode marcar uma consulta online. Eu posso te atender, independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, eu posso fazer um tratamento pra você. Me chama lá, Leonardo F. Teixeira. Antes disso, comenta pra mim aqui embaixo. Você tem distimia? Não tem? Você já tinha ouvido falar sobre distimia? Você tem depressão? Você já se tratou pela depressão? Qual é a tua experiência? Conta pra mim aqui embaixo. Qual é a tua história com depressão, com distimia? Conta pra mim aqui embaixo. Você conhece quais são todos os tipos de depressão? Comenta aqui ou se você tem alguma dúvida, algum tema de vídeo, também manda aqui embaixo. Beleza? Manda aí. Comenta aí, tá? Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? Porque toda semana tem vídeo novo. Se inscreve aí e vem ser membro aqui do canal pra ajudar a apoiar o canal e receber conteúdos exclusivos. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.